Bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um mini review do JSB Exact Heavy e o teste de agrupamento com a Cometa Fusion. Se já gostaram, cliquem aí no botão gosto e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Cá está, JSB Exact Heavy, há um chumbo de 0,670 gramas, 10.34g, é vendido nestas caixas de 500 peças, este é no calibre 4.52. Como o próprio nome indica, é um chumbo pesado, certamente dá-se melhor com carabinas com potência igual ou até superior a 16J. Agora o chumbo, como sempre, cai sempre um ao chão. É um chumbo muito bem acabado, sem quaisquer marcas da forma ou rebarbas. Assim este chumbo é fabricado na República Checa pela JSB. Típico dos produtos desta marca, para ir sempre esta espuma a proteger. Pessoal, fiquem até o final do vídeo porque vai haver um agrupamento no final com a Cometa Fusion. e tal. Dì, você vai me dar parlaub. Nemo! Tchau, tchau. 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 Tchau.